Olá, eu sou o Agazo e estamos aqui com mais Dragon Ball Z Kakarot, esse é o terceiro episódio e a gente vai até zerar, então se você tá vendo esse vídeo no futuro, clica nesse izinho aqui que você vai pra playlist e vai ver toda a série completa. Se tá vendo esse vídeo quando ele saiu, você pode assistir esse vídeo, e vamos com calma galera, deixa aquele like aí, porque cada like é uma energia mandada pra nossa Dinky Dama, eu quero no final dessa série ter uma Dinky Dama gigantesca, e se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, clicando em inscrever-se aqui embaixo, compartilha o vídeo com os amigos e fala, ou, eu conheço um canal que tá fazendo uma série da hora aí, do Dragon Ball Z Kakarot, esse canal maravilhino aqui, beleza? Antes da gente começar, galera, só nesse vídeo eu preciso falar pra vocês umas coisas. No início a gente vai fazer uma série e todos os dias, às 10 da manhã, vai ter vídeo, mas no começo eu quero botar os vídeos de tarde também, então às 6 da tarde vai rolar vídeo. Vai ter vídeo que não vai ser Dragon Ball Z Kakarot às 6 da tarde? Sim, porque aí eu quero variar pra galera que acompanha outros vídeos do canal e não necessariamente só Dragon Ball, mas nos primeiros dias, só Dragon Ball, beleza? Se eu tô falando isso nesse vídeo aqui, é vamos que vamos, porque o Piccolo não vai treinar o Gohan sozinho, não é mesmo, galera? Estamos com o Piccolo aqui e vamos verificar o que o Gohan tá fazendo, porque afinal de contas a gente abandonou ele por 6 meses e falou, te vira na natureza, meu jovem. Então vamos lá, o que o menino Gohan tá afrontando? Posso voar? Posso voar, tem um dinossauroço aqui. Será que dá pra brigar com um dinossauro? O que acontece? Vamos ver, vamos ver. Bati num dinossauro e olha no que... Cadê o dinossauro? Vai. Fui de brado. Pera aí, vamos chegar até o dinossauro e vamos ver se dá pra tretar com ele. Olá, dinossauro. Uai. Não começa a luta, não sei se tem que apertar algum botão pra começar a luta ou se ele tá aqui só como decorativo, mas... O grande Piccolo, reduzida babá. Tá bom, vamos embora, galera. Parece que o Gohan tá meio problemático ali, ó. Tá saindo um raio vermelho e a última vez que a gente viu ele, ele fugiu do dinossauro e não consegue descer. Tadinho, cara. Ah, essa parte do treinamento do Gohan era muito triste, velho. Eu lembro dela. Eu não lembrava, assim, detalhes, mas... Eu lembro que eu sofria muito vendo ele sofrer, cara. Ah. E esses robôzinhos aí? Tá, aparentemente a gente vai enfrentar esses robôzinhos aleatórios. São inimigos que o jogo colocou aí pra gente poder... É... Ter mais o que fazer, né? O guardião de Gohan derrote todos os inimigos da área. E aí a gente já vê, galera, que o nome da quest mostra muito aí que o Piccolo... Ele não foi tão mal assim. Ele deixou o Gohan meio que a sorte própria lá dele, a deus da Ará. Mas ele ficou de abençoe para o Tuca, assim, observando de longe, né? Vamos descer a ripa desses robôs aí. Muito bem. Tome. Eita. Pera aí, que tá vendo um mega ataque de robô ali. É, esse robôzinho. Isso é o Senhor Piccolo. Senhor Piccolo. Ele é todo porrada. Grande Piccolo reduzido a isso. Como ele mesmo diz, né? Pau nesse robô aqui. Vamos ficar só no ataquezinho normal, né, cara? Porque eu não sei. Se bem que ataque de Ki a gente pode recuperar o Ki, né? Eu tava falando assim porque eu não sabia se a mana de um RPG recuperaria aqui depois da batalha. Mas ataque de Ki a gente pode. Então, lampejo o Demonia. Oh, eu sempre esqueço da continuação do golpe, cara. Meu Deus do céu. Vamos lá. Agora vai matar o robô. Aparece ali, continuação, só que é muito rápido. E aí eu olho e falo... Aí eu não consigo reagir. Mas calma, porque a gente vai começar a reagir melhor pra essas continuações. Eu só preciso lembrar que elas existem. Segundo nível aí, pessoal. Primeiros robôs. Esse lixo é despediço do tempo. Eu quero ver todo mundo comentando esse verme insolente na Androsa Gameplay. Todo mundo me insulte me chamando de verme insolente que eu me sinto feliz. Muito bem, né, cara? Ah! Verme insolente. Maravilha. Tem mais uma batalha aí pra gente? Ah, achei que ele ia falar alguma coisa, mas só foi uma batalha. Vamos lá. Pau dos robôs. Nível 5, né? Robô pirata tipo 1. Vamos testar o Maca Kusapô? Meia hora de... Caramba, cara! É meia hora de preparativo que o Maca Kusapô ou não entrou. Ai! O solta nisso, velho. Aí tá de brincar nada. Pera aí. Vamos lá nesse aqui, limpá-lo, e aí sobra só 2. Toma isso. Prepare-se para o incrível golpe que eu desenvolvi nos meus treinamentos. O Maca Kusapô! Ah, não tinha entrado, cara. Porque o Maca Kusapô nosso aqui é mais rápido. Agora ele solta mais rápido, né? Lá para o Goku ele falou, não, tem que ficar aqui. O golpe foi a hora, tá bom? E vocês viram, né? Como que o Piccolo foi subindo de poder de luta enquanto ele estava concentrando energia no dedo. Foi da hora também. Ele foi de 330 e poucos para 1300 e poucos de poder de luta. A gente ainda não está falando de quebrar medidor de Saiyajin, não, cara. Medidor de Saiyajin quebrado é só lá com mais de 8 mil! É, pois é. Os caras vão treinar um ano ainda para chegar nesse level aí. Quantas dessas coisas tem por aqui? Três só. Então vamos terminar de matar a terceira para a gente ver o que o Corran está aprontando na vida, né, velho? Vamos lá. O Robôzinho, meu, Maca Kusapô, né, velho? Mas aí são os robôs. Não sei se esses aqui são da Red Ribbon também. Robô pirata tipo... Não sei. Fala nele. Isso, ok, né? Já morreu mais um robô. Calma, calma. Calma, jovem. Você não vai me acertar. Pera aí. Vamos de... Onda de que rápida! Ah, eu posso mirar ela ali, ó. Pera aí. Se prepare. Onda de que rápida! Tô mirando. Ah, eu posso mirar em outro? Pera aí. Tá, 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 foi em dois. Oh, legal, cara. Vai nos dois, inclusive. Bacana, bicho. É aquele golpe que eles falaram que a gente pode treinar e mirar na galera. Lembra? Tutorial, falou? Vamos lá. Ah, todo doamento. Isso. Maravilha. Falta mais um. Agora eu quero testar minha onda explosiva. Uou! 260 de dano. Gostei, cara. Maravilha. Esse é o moveset do Piccolo no momento. A gente testou os quatro golpes dele. Lembrando que em breve a gente vai aprendendo mais golpes com os personagens e vai equipando eles. Nossa, ele deve estar traumatizado no alto daquela pedra ali, ó. Com sorte, jogaram ele aos lombos e deixaram ele mais durão. Tomara, né? Porque pode ter deixado ele mais morto também, Piccolo. A gente tá falando do Gohan, né? Se bem que o Goku também treinou bem estragadamente, né, velho? Vamos ver o que o Gohan tá fazendo. O Goku, a gente viu que o Goku e o Kuriri treinaram, passaram o panko de abamaçô no treinamento deles. Olha lá. Posição fetal. Fome. Não consegue descer. Tadinho, cara. Olha o instinto paterno nascendo no Piccolo, velho. Estamos aí testemunhando esse momento lindo de Dragon Ball. Olha lá. Vamos pegar leve com o Gohan. Ah, que da hora, cara. Colete maçãs pro Gohan, então a gente vai levar maçã pra ele. Pera aí, maçã verde, então. O que que tá nessas árvores por aqui? Dá pra ver no minimapa que tem, mas elas devem estar por aqui, olha lá. Pera aí, calma. O que que é isso? Maçã. Mas é maçã vermelha, cara. O cara é maçã verde. Maçã. Será que tem? A maçã procura o crack, velho. Assim como a bola procura o crack no campo, aqui você vê os itens procurando os personagens do Dragon Ball Z que são poderosos. Nesse momento, a gente tá falando aí de Piccolo como o cara mais forte da Terra. Até porque o Goku morreu. Tá lá, fazendo o caminho da serpente e respondendo perguntas do outro mundo. Vamos procurar, então, subir. Voar, que encadinha, né? Pera aí. Ah, esses controles estão me entortando a cabeça, cara. Porque são contra-intuitivos. É meio que a configuração do Japão. Sei lá. Bater com bola e cancelar com X. E a gente tem meio que o contrário aqui, né? Você tem, tipo, o quadrado ou o X aqui do Xbox como o ponto. Pelo menos pra mim, eu me identifico mais. Vocês jogam de boa, assim, com bater com bolinha e tal? Vamos descer ali porque eu acho que eu vi uma maçã, cara. Yes! Maçã verde. Maravilha. A outra deve estar na outra árvore, mas ela não veio pra cima da gente. Então, vamos encontrar ela... Aqui? 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 Eu tô de frente. Talvez haja algo por aqui. Cadê a maçã, bicho? Ali, ó. Achou. Maravilha. Tudo que é só de perspectiva. É tudo que ele vai ter. Duas maçãs verdes. O Gohan tá no World Trade Center dessa região aqui, ó. Ele foi pra pedra mais alta, coitado. Tá lá, tendo uma visão panorâmica. Coitado, cara. Aí. Enquanto o Goku cruza o caminho da serpente, o outro mundo com a esperança de ficar mais forte, o Piccolo tenta preparar o Gohan e despertar seu poder latente ao deixá-lo por conta própria na natureza. Conseguir ler o load antes dele acabar. Tadinho, cara. Tadinho, cara. Tadinho, ó. O nao que foi, ó. Ah. Ringo, ó. Achei. Achei. Aí. Nossa. Nossa. Cara, a lua, velho. Nossa. Nossa, a gente vai ter que fritar o Gohan macaco, velho. Três mil de life, peraí. É, não é, né, velho? É o poderzinho que era bom, mas depois os caras ficaram com os cabelos tudo coloridos. Parece ser que tinha canal no YouTube, né, velho? Cada mil inscritos cabelo novo. Aê, vai! Piccolo no seu modo bolado, vamos de macaco sapou. Não é possível que eu vou errar o macaco, cara. Eu errei o macaco. Olha o tamanho do bicho. Nossa, 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 nossa. Forte, 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 forte. Ah, esquivei. Yes! Planejado. Calma aí. Vamos lá. Mais dois mil de life. Opa! Eu errei o macaco sapou no bicho. Sim, vai. Toma isso. Yes! Acertei, finalmente. Tá de noite, tá escuro. Nossa, 554 de dano com um soco, cara. Ah! Tá começando a ficar crack aqui na partida, velho. Tá começando a pegar o jeito dos, dos, das lutas. Ah! A macaco sapou diretamente no queixo duplo do macaco, Saiyajin. Yes! Level 6 aí pra gente, velho. Nossa, cara. Oh! Ah, se bem que ele apareceu lá pra falar com o Goku. Ah, não. Tá bom. Tá bom. Por que não, não é mesmo? Vamos destruir a lua. Ninguém precisa dela mesmo. O cara com mil de poder de luta destrói a lua, velho. E morreu. Acabou o Dragon Ball, gente. É o fim. Vai ter que chamar o Shenog pra reviver esse Corranjo, a velho. Mas... Masa que a変身する tona, Saiyajin no chicao? A変身するには man月としっぽが必要らしい, na. Sippoも取ってしまうか? O que é isso? Vai ter que, se você for 6ヶ月の間, ここで無事生き延びることができたなら, この Piccolo様, jiki-jikiに地獄の特訓をしてやろう. 死んだ方がマシだったと思えるほどの, né? Cronkしておき. Vai ter que, se já não ter nascido há quanto tempo eu não ouço esse... esse... xingamento, talvez? Pô, legal rever, né? Piccolo vs Gohan, arranque essa aí pra gente, galera. Não sabia que ele materializava uma roupa com a mão assim, mas tá bom, tá bom. Vamos que vamos. E perdeu o rabo do Gohan, né? Já deu a espadinha pra ele, quando ele acordar, que se vire contra os dinossauros. Tá bom. Piccolo deixa Gohan sozinho, e vários meses se passam. Ah, cara, que bonitinho. Eita, Bay Gohan. Ele não estourou que perdeu o rabo, não, cara? Tipo, deve ser a primeira coisa que você nota, né? Não é possível voar enquanto se move. Ó, que bonitinho. Controlar o Gohan, cara, que massa. A gente não pode voar, pode pular igual desesperado, e basicamente é só isso. Até porque eu acho que o Gohan não sabe voar, né? A Titi ficou de boa com isso, cara? Tipo, ah, Titi, o Piccolo tá treinando o Gohan aí por um ano, tá bom? Você não vai ver seu filho, nem nada. E o cabelo dele tá começando a crescer lá. Ou já tá grandinho. Legal. Vamos lá que a barriga tá roncando. Olha ali, ó. Ah, quem tá ali, cara? E a Jirobe, velho. Saudade, mano, e a Jirobe. O cortador de rabo de macaco. Olha aí, cara. Esse é o verdadeiro salvador da Terra. O que é isso? Você sabe que o Yadirob tem um fã-clube com um membro Eu Adoro ele, cara Pelo menos você tem uma carne gigante na mão aí, cara Passa ela pra cá É Ah, qual é, cara? Ah, justo Caraca, velho Cara, vai dar um mini suporte ali porque ele tem medo do Piccolo Tá, como encontrar pontos de coleta? Buscar aqui para encontrar os pontos de coleta Se mover no campo do Yadirob para buscar o Ki nos arredores Detectar locais de materiais e outros itens A localização dos itens brilhará quando for detectada Se tiver com problemas para encontrar algo pro Gigi na história, procure Ki na área Interessante A gente vai aprender então a ler o Ki que a gente antes não conseguia apertando o botão aqui com o Gohan Claro Pegue três servos Beleza então, Yadirob Vamos que vamos Lá vai então Cadê o Servo? Vamos ler o Ki aqui então Vamos descobrir o Ki do Servo Que deve ser zero Deve ser três Igual do humano lá que o Hadith matou logo de cara Olha o Yadirob Que quizinho Como é que é trefe aí, Yadirob Pior que o tamanho do fogo ali, hein, cara Vamos treinar aí, velho Meu Deus, como é que você quer salvar o mundo com esse Ki horroroso Bom, temos coisas a fazer, galera Perto das árvores então Temos que chegar manso Calma, calma Vamos de leve Achamos os servos ali, ó Chegar por trás Então eles fogem Esse é o treinamento de Gohan Tem umas maçãs ali também, né Cansei de frutas Agora eu quero carne Carne Vamos lá, vou tentar chegar devagarzinho Por trás Ó, não foge não, Gi Que que é isso? Eu sou amigo Dá pra chegar batendo? Não dá pra chegar batendo Mas rola uma maçã aí pra gente Olha, tem um servo muito estragado aqui Vamos pegar ele Bugou A natureza não perdoa Aí Muito bem Carne de fera Maravilha Um foi caçado, galera Vamos torcer pra que os outros sejam tão burros como esse Pra gente poder capturá-los Ó, tá correto, Bambi Volta aqui, Bambi Vem cá, meu jovem Aí Muito bem Chifre de fera Mas não consegui Ah, não Mas contou A gente, ok O item contou Temos então itens além da carne, cara Pra gente poder Ó, esse aqui a gente pegou na moral, hein Aê Conte aí, Adirob Como foi a caça É, eu posso correr, tá vendo? Não posso voar, mas ó Já tô aprendendo A ser o homem mais rápido do mundo Fala aí, Adirob Muito bem Fala aí Fala aí Fala aí Ah, pega leve, garoto Tá de boa, né? Fica aí O primeiro modelo de herói do Gohan Yajirobe Tadinho, véi É de cortar o coração esse treinamento do Gohan, véi Alá! Conseguimos então a medalha do Yajirobe, galera Mais um emblema de alma aí, nível de comunidade Vamos então, Yajirobe é o líder da comunidade de aventura Meu Deus, o Yajirobe é líder de alguma coisa, cara Estamos bem aí Yes, finalmente, reconhecimento que merecia Yajirobe, é isso aí Nessa comunidade você pode ativar habilidades de comunidade Que ajudam você em sua aventura Concentra-se nas comunidades se quiser mais ponto de vida E que em sua aventura Até o Yajirobe, galera Temos aqui alguns pontos, eu acho Que a gente pode colocar Que são os emblemas que a gente ganhou Então, ó, já estão aqui Esses dois aqui que a gente ganhou Na verdade, os quatro, né? A gente, de repente, pode colocá-lo em algum ponto Pra poder dar uma incrementada na parada Vamos ver os detalhes do emblema da alma aqui Pra ver onde que a gente vai colocar eles Rei da Terra, eliminar o mal do coração Tem alguns itens aqui pra gente poder colocar neles, ó Talvez eu te mande pro inferno Temos um bônus ali, velho Dos dois caras que talvez vão mandar pro inferno Beleza, então Deixa eu ver aqui Como que a gente vai organizar isso aqui na comunidade Galera, pelo que eu tô podendo entender A partir de uma análise Nada mais nada menos do que Própria Sem nenhum tipo de embasamento A gente tem o nível da comunidade ali do cara Então, talvez Onde o emblema da alma se encaixa melhor O NUM Parece que se encaixa melhor nos velho tarado ali, ó Então, ele tem nível 4, tá vendo? No resto tá tudo nível 2 Então, eu vou colocar ele lá Pelo que eu percebi aqui também Se a gente clica no emblema Na hora que a gente tá na comunidade Ele vai te falar o level da galera nessa comunidade Então, a gente tá na comunidade de culinária Se eu apertar aqui Vai aparecer o nível de culinária de todos eles, ó Tite level 6 O Yadirobe level 3 E o resto level 2 e 1 Então, eles não são bons como culinária Não vale a pena, eu acho A gente colocar eles aqui Caramba, cara Os caras são tudo velho tarado, ó Level 3, level 3 e level 4 Os caras são craques da taradeza Que beleza, não é mesmo? Ninguém presta como explorador Então tá, vamos lá O jogo quer, a gente vai colocar Vamos colocar então você Como um velho tarado aqui Junto com o time da comunidade adulta Maravilha Mas alguns meses se passaram Desde que Gohan se deparou com o Yadirobe Piccolo treinando sozinho Percebe algo estranho É, o Piccolo ele fica de olho, né? Ele é o radar da terra Ele pá, pá, sentiu pra verificar E vira Tem a pachorra de dizer Que quer conquistar a terra Vamos lá Vamos lá Encontra a fonte do poder Que você quer Já tá mostrando ali, caraca Vários pontos aí Pra gente poder verificar Ó o dinossauro ali, ó Muito bem Vamos lá Voando lindamente Por terras Incríveis Cara, deixa eu ver O que eu acho Ó, tem uma cidadezinha ali Ah, véizinho aí, velho Ó, que da hora Lembro várias coisas do passado Bacana Tem coisa Tem coisa aqui, ó Qual que tá mais perto? Talvez esse aqui, ó Tá verificada Caraca, que zão, véio Meu Deus Olha isso Quem é você? Tem chihã? Não é possível Ô Aí, tá vendo? Ah, tá vendo? Caraca Tá bom, vamos lá PICCORO Apanheiro de TENSHIHAN KAUS Lutador de três olhos TENSHIHAN Hum Fim, o que eu sinto o poder de você, é você. Eu acho que você percebeu o meu próximo. Você sabe que você está com uma espécieira. Você sabe que é muito bom, né? Eu não acredito que você esteja com você. Eu não acredito que você esteja com você. Eu não acredito que você esteja com você. Então, eu acho que você esteja com você mesmo. Então, você pode me derrubar a você? Eu fiz um exercício com Deus. É isso aí. Ó Eu vou fazer uma brincadeira Espancar até a morte Tem que ficar ligado com esses caras Nesse Caramba, olha o pedaço de chão Que a gente arrancou As batalhas são tensas Não é? Ainda não tá no máximo minha barrinha Acabei de ver, achei que tava Ó, vacilão, ó, vacilão Toma! Agora prepare-se Enquanto eu tomo todos os danos Toma! Ah! Finaliza com mais recosto a pouco Hum, delícia Acabou minha energia, mas foi bonito como Vamos fechar com... Opa! Ia fechar com um ataque, mas... Valeu Aê, medalhinha do Tenshinhan, cara Provavelmente a gente vai botar ele lá, 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 lá Ele tem cinco de poder de Z Então é exatamente onde a gente vai colocar ele Na comunidade de batalha Já vem rapidamente aqui Cadê ele? Ô, Piccolo, peraí, cara A gente não tá vendo o que você tá falando, não, velho Vamos no fórum de comunidade Vamos botar ele já de cara aqui na nossa comunidade de batalha Junto com o Kami Saman Que eu me recusei a colocar ele na comunidade dos velhos tarados Mas, eventualmente, vai acontecer, cara Não ligou ninguém, cara Vamos tentar ligar aqui, ó Aê, ligou ao Goku agora Kami Saman Aí, fez uma outra ligaçãozinha aqui Acho que tá tranquilo Na medida do possível que a gente tem de conhecimento até o momento É isso aí Ó, tem uma missão paralela aqui com o Khaos Então fala aí, Khaos O Khaos está se preparando para a batalha com o Saiyajins Mas ele está preocupado com alguma coisa A cara de que tá preparando pra batalha Vamos ajudar ele, velho Treinamento telecinético Episódio de hoje Oi Oi, eu sou o Goku Ó Não sei o que você está planejando Mas é óbvio que envolve jogar a sua vida fora Ah Oi Pare O quê? Desculpe por não avisar antes Mas o Khaos só está testando uma técnica pra usar nos Saiyajins Vamos precisar desse poder na luta pra frente Não sejam ridículos Que diferença faz um Tampia como ele? Ele pode se explodir, né, velho? É Solte ele, Khaos Até parece Essa técnica não é o bastante pra me conter Você está a ponto de descobrir o quão forte Khaos realmente é Mas tem Shiham eu Não se preocupe, vou lutar também Afinal, nós dois somos uma equipe Somos poderosos porque podemos contar com o apoio do outro Vamos mostrar essa aberração que somos capazes de novo? Certo Idiota Uai, outra batalha aí Sai de bicha Agora é enfrentar o Khaos e o Tenshinhan Meu Deus, tá bom Calma pro jovem Calma Ah, ah Eu posso migrar pro Khaos? Pera aí, deixa eu ver Deixa eu ver se eu posso trocar o álcool Aí, posso? Eita Então vamos bater no Khaos primeiro, né, cara? Pra ele não ficar tordoando a gente Macacoza, pô! Ah, deu um toque errado Opa! Olé, vamos lá Macacoza, pô! Yes! Calça não consegue nem desviar dos ataques, velho Nada de aparecer com um poder que ninguém conhece aí pra poder atrapalhar nossa vida, hein, cara Vai! Nossa, tomei o ataque triangular do Tenshinhan, velho Ele faz aquela palhada com a mão assim e solta o poder Caramba! Caramba! Macacoza, pô! Nossa, quebrou a árvore ali, velho Tá ótimo Au! O Khaos também tem esse poder? Pronto, o Khaos já foi pro saco Já não precisamos se preocupar com ele mais Eu acho Agora falta o Tenshinhan Pera aí, pera aí, sai, 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 sai Eu vou Ah! Amo! Boa! É, também é um soco no estômago que doeu Eu adoro finalizar com o Marcos do Sapô, cara, ó Uou, caramba, quebrou a parada, velho Legal! Vamos lá, isso A gente também não tem zero, zero Coisa pelo meio ambiente aqui, né, velho Quebra tudo e não tá nem aí pra batalha Vamos de onda de que rápida Tá mais... Boa! Agora eu preciso de recarregar meu Ki porque eu tava estragado na situação Au! Despertei... Ai, nossa! Ah, muito bem Dodompa! Golpe de lampejo demoníaco Continuação, continuação Agora foi Continua, continua? Não De novo Boa! Boa! Eu achei muito da hora esse sistema de batalha, caras Porque muitos de vocês falaram Ah, igual do Tieno Vest Não é necessariamente a mesma coisa do Zero of Us Porque eles conseguiram colocar aqui A emoção de ter uma batalha Dragon Ball Numa batalha... De ação Dentro de um RPG Então acho que isso foi mérito deles aí Ok Droga Sem nenhuma surpresa Não dá pra considerar isso uma luta Pra quantos como vocês não passam de bucha de canhão Pro Saiyajins Sinto muito, Tenshinhan Se eu não fosse tão fraco Não desista, Kaws Ainda temos muito o que fazer Temos que treinar duro para derrotar o Saiyajins E mostrar a todos que precisam nos respeitar Mas Se a minha técnica não funciona com o Saiyajins Então não tem outra escolha História completa Muito bem, pessoal Rank S aí pra gente também Ganhamos experiência Medalha Pússola de Bronze E a Mega Massa Nível 1 Um prato de comida aí Pelo que eu tô percebendo O que pode ser bacana Pra gente poder enfrentar o Saiyajins Muito bem Ih, medalha do Kaws também, velho Maravilha E ele O Kaws é 3 de poder e 4 de comida, cara Vamos botar ele na comunidade de comida Afinal de contas, né O Kaws É um problema Coitado Mas se bem que Ele se explode, né, velho Vamos lá Vamos botar ele na comunidade de comida Junto com a Titi Para fazer as comidas Z Quero pegar o emblema do Yant E botar ele na comunidade de Baseball Que aparentemente é a única coisa Que ele sabe fazer hoje Se bem que acho que Eu não sei se nesse período Ele já lutava, cara Eu acho que ele vai pra luta também, né Daqui a pouco a gente deve ver o Deus Yant É porque É a parte do Cyberman E do meme dele Não é possível, cara Muito bem Passamos por essa parte aqui Vamos voar Para o outro ponto Porque deve ter alguém com o Ki Maroto ali Ou alguma coisa acontecendo, ó Outra fonte do poder Que a gente sentiu Quem é você, meu chão? Ah! Yes! Curi Deus Vai lá, menino Todo mundo resolveu treinar, cara Viu? Que o buraco é mais fundo Oi Kamisama é tipo o pai do treinamento Nesse momento aqui de Dragon Ball, né Depois meio que desaparece Os caras vão treinar com os deuses, etc Mas, enfim, galera Vocês perguntaram Por que não levaram o Kuririn Para enfrentar o Hadjits Eu acho que na gameplay passada Ele mesmo falou Quando a gente estava na casa do Mestre Kami Que ele não estava treinando mais Que ele estava relaxado Ele estava fracasso Então eu acho que levar ele para Mesmo que o Goku Não estava treinando muito Mas levar o Kuririn Para lutar com o Hadjits Acho que só ia aumentar A quantidade de kills Que a gente ia ter do Kuririn Então Talvez o Goku virasse Super Saiyajin antes Mas não sei S... Soda Justo Shugyou no Seika Ou Tameさせてくれないか Sono yosuze Yaro mai Kekka Mi ete iru na na S... Sikatanai da ro Ourea Ichido Mazoku ni Koroされてるんだから M... Mazoku A nigate Nanda Hum Nasaken Assegnai Assegnai Da tara Vou ter que espantar O senhor Meio da soco Tá bom O boy que o Piccolo Ele meio que nesse momento Do... Do... Do Dragon Ball Ele age como Ele age como um mentor aí da galera Né velho O cara tá ajudando aqui no jogo Todo mundo lá desenvolveu seu potencial E treinar Porque tá todo mundo Feidando pra chegada do Saiyajins Porque do nada Chega um cara Fortasso Que o Goku morreu E tá lá no caminho da serpente E ele avisa que tem dois chegando Que são mais fortes do que ele Então é tipo assim É dois mais fortes Cara Ai 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 não deu o que defender Tomei o dano todo Ó Vamos defender o Kamehameha Tosco do Kuririn Tomei isso do Kuririn A vacilagem Defenda isso aqui ó Kuririn Eita Uuuuh Contra no ataque Com direita quebradia Maravilhosa De show Muito bem Humm Que tapou maravilhoso Agora eu ia finalizar com o Maka Com sabor do jeito que a gente gosta Galera Que não acertou Porque eu acertei o chão inteiro Menos o Kuririn Tava lá caído a 15km de distância Uou Olha é Pera aí que eu não tenho Eu não tenho o Ki A vacilagem Moleque Não A finalização maravilhosa Anquear cara Que horrível Ok Mais um level up aí pra gente Acho que a gente foi pro level 8 né Hum A gente foi pra um level 8 né Tá vendo O Piccolo vem Dá umas porradas na galera E depois ele dá uma elogiada Pra falar pro pessoal Continuar treinando Maravilha Né Já é alguma coisa Ilusão Mas tá bom Ó Eu quero que você esteja no nível dos guerreiros Aí Finalmente Vamos botar o Kuririn ali no nosso Na comunidade de guerreiros E meio que a chave Recrutando a galera né velho Essas batalhas aqui Mostra um pouco da história Mas mostra um pouco De que a gente tá trazendo Esses caras Deixa eu botar o Kuririn Do lado de cá agora Pra ver se a gente Ganha algum bônus De aparecer perto do Goku Ah lá Mais uma ligaçãozinha Se for armando Eu não sei se rola De a gente botar o Kuririn Por perto aqui Tá Mas tá ficando bonito aqui ó A gente já tem por exemplo Ataque corpo a corpo Mais 1% Ataque de Ki Mais 1% Com todas as habilidades Que a gente desbloqueou Da comunidade por enquanto Vamos voltar E agora eu imagino cara Que se a gente viu Kuririn Se a gente viu Teixeira e o caos O próximo Deve ser Deus e Antia né velho É a tríade do sucesso Terráqueo Aí ó É o que a terra tem de melhor Pra oferecer Talvez né Ah lá Ah lá Ah lá Ah lá Sentiu Ki Pera aí Vamos analisar o Ki do Deus Olha isso cara É um mito Antes dele abandonar Ah Pera aí Deixa eu pegar esse negócio aqui primeiro Antes dele abandonar A carreira de lutador E abraçar a carreira De jogador de beise Que foi o que restou O Yantia Ele tava habitando ali velho Ele ainda era o carinha Que a terra podia contar né Antes que os poderes Ficarem bizonhamente gigantes Deixa os outros Pra gente pegar depois Ó tem um Zenzão aqui ó Uou Olha só Os orbes temporais São orbes especiais Que quando coletados Fazem vários orbes Aparecerem por um tempo limitado Alguns orbes raros Também aparecerão Então a utilização de rolar Ou impulsionar Durante o voo Pra coletá-los mais rápido possível Ah tava voando Pera aí Eu tenho que Ah Ó o botão errado Vindo de novo Ali 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 Especial Yes Ok Ah Ah tinha mais cara Nossa no bem Ok Beleza Achei que tinha acabado Mas tá bom Tem problema não Bom que a gente fique esperto Pros próximos Que a bizarquinha continua Então significa que tem mais orbes Pra gente Eu vou ver se eu consigo Depois trocar os controles Pra ficar mais intuitivo Porque você voa Aperta o RB Ele sobe O LB desce Eu acho que deveria ser o contrário Pra descer e pra subir Por isso que eu tô confundindo A parada toda Vamos lá Mas não Opa Mas não nessa gameplay O que que tá acontecendo com você Piccolo Ficou doidaço Perteu o botão aqui sem querer Aí ó Deus Yantia galera Se prepare porque ele é muito poderoso Você pode sentir o Ki dele Aí Assistindo esse vídeo Tá bom Bandido que virou artista marcial E depois virou jogador de Bezo Yantia Se você pensar bem né cara Os aliados do Dragon Ball Sempre começam como vilão Em alguma forma né Sempre não né Mas grande parte deles Começam o Yantia O Piccolo E vários outros aí Entendida O Freeza Talvez O Kami Samad é um improvement Fez um coaching aí Nessa galera do Dragon Ball Pra dar um upgrade aí Nos poderes Oh tá vendo Deus ousado Não me culpe se você morrer Tá bom então Já começamos batendo no Yantia Isso a gente sabe que A gente sabe que é só uma fachada cara Quando ele quiser Ele vai virar o super terráqueo E vai matar a gente Vamos lá O Makanko Sapon Ele nem desviou do Makanko Sapon Não era pra eu tomar essa paulada Agora ele desviou Tá vendo Foi só falar Au O poder é esse velho É muito poder O legal é que É proporcional Não sei se vocês estão reparando Mas agora a gente tá mais forte Do que os caras Porque a gente é mais forte mesmo Mas o Hadith estava muito mais forte Do que a gente Au Nossa Também é um Kamehameha quase que em cheio Agora eu vou ter que Será que esse jogo tem aí O famoso Dividir o poder Véio Porque tinha o jogo de Dragon Ball Do Super Nintendo Que eu amava Que eu jogava quando era pequeno E a minha fica dava problema Quando a gente dava dois Kamehameha Que tinha que dividir Os Kamehameha se batiam E aí você tinha que apertar o botão Pra poder passar Aí Ele começava com Amigo de Mana Uá Você que conhece esse jogo Deve ter lembrado né O que tá vendo Deveria ser melhor que isso A gente chegou a conclusão Que Dragon Ball É um bando de crossfiteiro Viciado em treino Já é alguma coisa Não descarta aí o Yantia gente Aê Conseguiu a moeda do Yantia Caraca ele tem 3 De comunidade de luta E ele tem 5 De comunidade de velho tarado Meu Deus do céu O cara já começa assim Ah é A gente tava treinando o Gohan Nem tava lembrando Agora será que a gente vai tomar um Ó Piccolo agora cara Aê 5 de poder de luta 4 de alguma coisa Que a gente não descobriu ainda Muito bom Muito bom Vamos mexer na comunidade aqui Enquanto a gente vai lá no No Gohan E vamos botar o Piccolo Botar o Tenshihan Meio que aqui assim ó E vamos botar o Piccolo Mais perto Que afinal de contas É o que a gente tem De mais poderoso E eu vou botar o Yantia Na comunidade dos velhos tarados Já de uma vez Tá galera Olha ó Nível geral 27 Tem alguma coisa de botar perto Depois eu tenho que reler Cara Alguma coisa de parentesco Alguma parada assim Não sei O Tenshihan tá separadão Aqui do resto né Vamos botar de perto do Curirim Pra fazer outro vínculo Aqui ó Aí ó E aí os dois se ligam Acho que pra Ah cara Pra chegar aqui Tem que fazer o Z todo Não tem Uma ligação desse ponto Aqui com esse aqui ó Agora que eu reparei Legal Vamos lá Comunidade adulta Yantia Eu acho isso hilário cara Por que o Yantia Tá aqui logo de cara cara Nem quando ele era capaz De lutar o jogo Considera que ele era capaz De lutar cara Tá bom Maravilha Show de bola Por isso que ele é Deus Yantia galera Show Teste o treinamento De Gohan Opa peraí Que eu vi uma side mission Rolando aqui Calma lá Cara que fome Preciso descolar um rango E depressa Fala aí Yantia Já cheguei lindamente Aqui ó Oi Eu não comi lá Feito um rei Enquanto eu treinava Com o Kami Samar Meu corpo tá precisando De carne Oi Ei você aí Piccolo Que diabos Tá fazendo aqui Eu acabei ouvindo Que você treinou Com o Kami Samar Bem eu acho que Treinar não é bem a palavra Eu só fiquei lá Sabe Pra dar uma olhada Eu senti o que poderoso aqui Mas ele Talvez ele tenha mesmo Sido treinado Pelo Kami Samar Ou seja Esse palé Pode acabar me desafiando Para uma luta Como os outros Olha só Velho Será que a gente vai ter que lutar No Yadirop? Sim Vamos lá Muita calma Quinto Aprendiz Episódio de hoje Oi Eu sou o Goku Acho muito legal Quando aparecem os episódios Assim velho Quando ele pretende me atacar Caramba Que olhar sinistro é esse? Qual o problema dele? Essa expressão Ele tá esperando o momento certo Para dar o bote Bem Lá se vão meus planos De comer bem e relaxar Porque ele não tá agindo Que diabos ele tá pensando? Espera O Piccolo não quer me devorar Eu fiz esse fogo Para cozinhar minha comida Não para ser cozido Acho que eu vou ter Que tomar iniciativa Oi O que você tá fazendo aqui? Um passo em falso Eu viro almoço Preciso me acalmar E pensar bem no que dizer Eu tava com um pouco de fome Então pensei em cozinhar um pouco Ha 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 Ai droga Eu não devia ter mencionado isso Agora ele vai ficar pensando em comida Eu tô ferrado Nani? Então ele tá tranquilo bastante Para até cozinhar na minha frente Está tirando com a minha cara Ha ha Que interação hilária cara Eu preciso dar no pé Ah já sei Bem eu tenho que terminar na minha comida Então eu vou sair pra caçar Essa vai ser minha chance de escapar Caramba Pensei rápido mesmo Ha Ah Ele acha mesmo que eu vou abaixar a minha guarda Quando ele finge que vai sair pra caçar? Fica Entendi Deixa que eu caço algo pra você Fique aqui e termine seus preparativos Oi Não saia daí Entendeu? Por que eu sairia? Tá achando que eu vou embora faminto assim? Você vai me poupar uma trabalheira danada Vai Vai embora logo Ha 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 Ah meu Deus Que burros A navegação da história A secundária foi alterada galera Vamos lá Como o Piccolo pega 6 servos Vamos tentar ver como é que a gente faz Como o Piccolo Ainda que haja grande chance Do Corranto ter morrido né Então nós vamos pegar o primeiro servo aqui Chegaram rapidamente Aí Sou Piccolo rapaz Ó Tá correndo do que? Ó Caço muito Muito mais do que aquele pirralho fervido Que precisou esperar o O servo bugar Pra poder pegá-lo Ó Esse aqui bugou também Maravilha A natureza é linda gente O servo bate a cara na parede E se lasca de tanto medo É óbvio Mais um Não Tava faltando mais dois Pronto E esse aqui Show de bola Acho que já temos o bastante Agora vamos voltar Até porque o Yadirobio precisou de 6 servos Pra ficar satisfeito né Cadê ele? Nada Ah onde ele foi Espera Ele deve estar planejando Me pegar de surpresa Que tolice Certo Pode se esconder como quiser Mas eu consigo sentir o seu kit e encontrar Coitado cara Tá Como Piccolo Procure o kit do Yadirobio e encontre Cadê? Ele tinha um kizinho bem cocô né Velho Vamos ver se ele ainda continua com esse kit horroroso Aparentemente está nessa região aqui Deixa eu tentar aumentar nessa velocidade Pra chegar na área de sentir o kit O Yadirobio peidou na farofa lindamente né Tá lá em Cherubil Abandonou completamente a batalha Cadê ele? É tão ruim o kit que eu não consigo sentir cara Será que é troço azul ali? Não pode ser Isso deve ser o kit da cidade Que é maior do que o do Yadirobio Da porta do negócio Ó tem uma caverna aqui galera Será que ele se escondeu na caverna? Vamos usar o nosso poder Ah Cadê meu poder cara? Ah é com o outro botão É esse aqui ó Pronto Prata minério tipo Ué Não quebrou? Será que não quebra? É aparentemente a pedra é de Vibranium A pedra é de sei lá Criptonila Bom Cadê? Caramba cara Eu consigo sentir o kit da árvore Mas não consigo sentir o kit do Yadirobio Esse é o level de força dele Olha lá Olha lá Tem um zzzz ali ó Será que o que é isso? Olha quem tá aqui cara Acho que eu vi algo que parecia um tesouro Olha lá Esses caras são bolados né Eu não lembro o nome dele Mas são três ladrões aí Que ficam roubando bola do dragão Na espera do dragão Roubando as paradas do Goku E esse cara se não me engano Ele faz um desejo também Tem uma parada assim né Ele aparece no Dragon Ball Z E faz um desejo Uma parada assim Comentei aí porque minha memória tá fraca Com relação a ele Eu lembro dele Só não lembro exatamente O que que ele arruma Mas ele faz uma parada assim Ele fica fortinho Dá um trabalhinho meio Mecha trefe aí Meio filler Pra situação Se é que eu me lembro bem A insta se me mata É a parte mais difícil do jogo Encontrar o Kido e a Yadirobio Isso é muito difícil Ora, ora, ora O que temos aqui O verdadeiro peindador da faró Fala Tá abraçando o penhasco Com muito medo Vamos finalmente Encontramos ele É, pois é Se dificultaram a minha vida O jogo se transformou Incrivelmente difícil Tá mais do que dele Não tava fácil encontrar Foi Aí está você Reverse Quer que eu te destrua Ou quer que eu destrua Essas pedras e você junto Ah, eu não consigo despistar Esse sujeito Ele vai me matar Ah, eu só tava tirando Água do joelho Cê sabe Água do joelho Agora já chega Chega de desculpa Se você vai me enfrentar Então venha logo Mas ei Eu não vou te enfrentar Você pirou Pera, quer dizer Eu não vou te enfrentar Porque não tem como A lâmina da minha espada Ficou cega de todo o treinamento Com o Kami Samar Tá Então arranjo outra Pera aí Pera Não é simples assim Não é uma espada qualquer Ela foi forjada pelo ferreiro Mais barra pesada da área Eu ia levar a espada lá Pra ver se tem jeito Então bem Não vai rolar luta Foi mal Sem a minha espada Eu sou péssimo Líder Certo Mas quero deixar algo bem claro Quando você me enfrentar mesmo Seja direto Nada de gracia Claro Pode crer Mas posso esperar Pra te enfrentar Eu tenho que sair daqui E ir pra um lugar muito distante E aí Terminamos a quest do Yadrobi Cara Que delícia Que felicidade Bela quest aí Para nós Que alegria Vamos lá Agora vamos testar O treinamento do Gohan Porque é o que nos resta Fazer E Caixão Será que ele já tá bem Cara Tá legal Será que a gente vai começar A treinar ele agora Queremos XP Mais um monte de item Aí Que beleza Bom Rapaz Sua eternidade Não N... N... Nenho Né 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 A soca nicaio sama vai in da Ia E a parida Uchi garu Té até uma casa Koko nicaio sama vai in no ca Cadê ele Koko O o meu Kaiyyo Kaiyyo Ele tá mexendo a bunda pra falar com a gente Kaiyyo Soberano da galáxia do norte Ele já começa com um trocadinho Barra piadinha Ué 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 Nossa Cara Meu Deus amei Eu posso botar o senhor Kaiyyo pra apresentar esse canal agora Tá aprovado nosso novo membro Ué 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 Tá vendo É o que eu falo todo dia pra vocês que não deixam like no vídeo E nem comentam quando a gente faz trocadinhos maravilhosos Ué 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 Por que a vaca corre atrás do carro para pegar o vácuo Mas essa ele acabou de contar pra gente Ah boa viagem Ele sempre Ele sempre A gente se vê na próxima Pó A tradução foi bem zoada Ou essa piada foi muito bizarra que eu não entendi cara A gente se vê na próxima Ganhamos aí o emblema do 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 Caio do Norte cara E ele é muito bom com Ele tem sete Ele é Ele é Seide velho tarado Mas ele tem sete e alguma coisa que a gente não sabe o que é ainda Comunidade de treinamento Ah então ele deu um fórum da comunidade de treinamento aí Maravilha Show de bola Nessa comunidade você pode ter várias habilidades que Que aumentam a experiência e defesa entre outros efeitos Tá Ó Comunidade gigante aqui de treinamento Gostei velho Dá pra botar alguém Ah é o músculo Mas ele Ele não Ele tem habilidade de músculo? Que eu não vi Ó nível três de treinamento velho Ele é mais Ele é mais efetivo no set ali que a gente não abriu ainda Mas tá bom Talvez não seja essa a análise que a gente tem que fazer Depois a gente vai vendo isso aí É É O que é? O que é? O que é? O que é? Eu não sei falar isso antes. Você quer ver o que é agora? Você vai ver o que é que você faz. Ok, eu sei. O que é isso? Falei, eu sei. Eu vou fazer o que é isso. Será que a gente vai conseguir aguentar o Kaioken? O bom é que o jogo vai no ritmo dos episódios mesmo, né? A gente gastou, tipo, três horas já de gameplay e toma ainda. Professor Ferdão Malzão, episódio de hoje. A passeia das almas, né? Tá podrar, sujão, estragado, mas tá bem. Caçar dinossauro. Ah lá, XP pro Gohan aí. Menino subiu de nível. Ih, foi pra que nível? Não sei. Derrude o dinossauro errante e pegue a carne dele. Ah lá o dinossauro. Pera na nossa frente. Você pode derrubar dinossauros pelo campo, atingindo-os com explosões de Ki, fazendo eles soltarem comida e materiais. Após serem atingidos, eles vão atacar você. Se for atingido, você será derrubado, mas eles não causarão dano. Mantenha a distância e fique calmo enquanto tenta derrubá-los. Ok, então basicamente a gente tem que atacar ele com a explosão de Ki enquanto corre dele. Mas a gente vai derrotar o dinossauro errante e tentar pegar a carne dele na próxima gameplay. Obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima, beleza? Não esquece de me seguir no Twitter, Instagram e Facebook, procurando por Agazo por lá. Faz isso rapidinho, aproveita agora e continua vendo os vídeos do canal, beleza? Não se esquece, vídeo novo todos os dias às 10 da manhã e alguns às 18 da tarde de Dragon Ball. Ou de outra coisa, às 18 da tarde. A gente vai até zerar fazendo vídeo de Dragon Ball às 10 da manhã. Se você está vendo no futuro, é só clicar na playlist e continuar vendo em sequência, porque já saíram todos. Valeu e tchau!